E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra uma reação que me senti levemente pressionado na internet, no Twitter, nesse momento, a fazer em plena madrugada. Então por isso estou um pouco contido aqui e hoje vamos assistir a performance de Anitta no Jimmy Fallon Me Gusta, estreia mundial de performance desse single. Então, estou empolgado, mas vou ter que me conter na reação, internalizar essa reação. Vamos ver o que a gente faz aqui? Vamos reagir, sim senhor. Vamos lá, o que esperar? Não sei, espero um pouco de dança, espero um visual incrível e não sei se rolou gravar no Pão de Açúcar ou não. Enfim, estou ansioso, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e vamos assistir. Vamos lá, e o volume não vai ter jeito, gente. Play. Olha, ele falou o nome do álbum. Oh! Eita! Obrigado, uma performance de alto nível. E aí? O look tá babado. Aí, mulher, é isso que eu quero de você. Você está entendendo, Anitta? Você está entendendo? Coreografia, carão, close. Eita, mulher. Adoro, olha lá. Projeção, queríamos. Olha, que tudo. Que tudo esse efeito ficou muito legal. No chão, as cores. Olha, eu estava esperando muito menos real. Real, real. Olha a iluminação de tudo. Isso que eu queria, pegar mais de cima. Ei. Ai, 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 ai. Aqui tudo a meia dela, não tinha reparado. Tá, meu bem. Muito bom. Foi uma reação de boa, né, gente? Eu acho que foi muito, muito legal. Eu estava esperando muito menos. Devido a última performance que ela teve em programa internacional. Eu estava esperando muito menos. Muito menos. E ela entregou real. Assim, look perfeito. A animação dela perfeita. Que às vezes eu acho que falta um pouco de energia. Achei que a energia estava perfeita para a música. Classuda ao mesmo tempo. E sexy. Muito bom. As bailarinas. As bailarinas. Show de bola. O efeito das cores no chão. Daqueles vidros lá. Não sei se era vidro. Enfim, né? A projeção do Mike. Da Cardi B. Muito bem feito ali. Muito criativo. Eu queria que, tipo, pegasse de fora, assim, do Pão do Açúcar. Que mostrasse mais de uma forma que desse para ver que o palco estava lá em cima, sabe? Mas fora isso, foi muito bom. Coreografia. Coreografia. Anitta fazendo coreografia. Eu cobro isso toda vez. Toda vez, toda vez. Eu quero coreografia, Anitta. Coreografia, Anitta. Me entregou coreografia? Muito obrigado, Anitta. Muito bom. Muito bom. É assim que você faz uma estreia mundial num programa internacional. Né? Famosíssimo. Show de bola. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Que esse esforço traga frutos. É isso que eu quero. Que traga frutos. A música é muito boa. É viciante. É pegajosa. É atual. É... Traz o Brasil pra lá. Então, eu queria muito que desse certo. Real. Queria mesmo. E tá até fazendo tudo direitinho, né? Tem dois feats foda. E performance em programa de alto nível lá. Espero que... E temos a confirmação do nome do álbum. Que todo mundo já sabia, mas... Vê assim, né? Confirmado de vez. Girl from Rio. Confirmadíssimo. Gente, o que vocês acharam da performance? Vocês gostaram? Entregou tudo pra vocês também? Contem tudo aí pra mim nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se inscreve. Curte. Comenta. Compartilha. E é isso, gente. Fica aqui comigo. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E é isso. Meu beijo pra você que ficou aqui até o fim. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.